Telepatia Passo a passo Sem ter medo Abrimos, soltamos o nosso segredo E a sorrir devoramos o mundo Num abraço tão profundo Telepatia Sem contratempo Deixei-te um dia Num desalento Eu sonhava Existia Para sempre, para sempre foi pura poesia Sem pensar Não vi que passavas O meu corpo Não ficavas Minha querida Eu soube sempre Eu já sabia que te ia conhecer Minha querida, era fatal Fiz tanta força para isto acontecer És tão bonita, meu amor Eu não te queria perder Já sei Adivinha o que estás a pensar Vim do outro lado do mar Talvez um dia volte, não sei Mas penso em ti, acredita Adivinhei-te em segundos Quando jurámos eternidade E a sorrir devoramos o mundo Num abraço tão profundo Telepatia Telepatia Silêncio, calma Feitiçaria Da tua alma Telepatia 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 Legenda Adriana Zanotto